Como é que é a maltinha de balé? Vim cá para vos dizer que sábado vai haver um stream às 4 da tarde de Lisboa Brasil tem que fazer conversão para menos 4 horas ou menos 5 horas não tenho bem a certeza e também era para agradecer a toda a gente que subscreveu o canal são 200 subscribers eu não festejei isto antes porque achei que a userbase ainda não estava muito estável ou seja, poderia do nada descer para os 100 e tal subscribers então precisei de algum tempo até fazer este anúncio ainda não estamos muito estável pode do nada assim que pessoas lembrarem-se dar unsubscribe, nunca se sabe mas pronto, queria ainda assim agradecer ao pessoal chegámos à meta dos 200 vamos ver quando é que chegamos aos 300 eu pessoalmente nunca opto por pedir por subscribers acho que as pessoas têm que saber ok, esta pessoa vale ou não vale a pena eu dar subscribers será que eu vou mesmo ver o conteúdo dela? porque eu estar a pedir para um subscriber e vocês não verem o conteúdo também é um bocado não faz muito sentido por isso é que eu não peço porque acho que as pessoas têm que sentir que o conteúdo vale a pena e há muitos canais em que eles não pedem e eu sinto que o conteúdo é bom e que vou continuar a ver então da subscribe por isso pessoal, se gostaram do conteúdo até aqui e se sabem de alguém que está a gostar do conteúdo perguntei-lhe será que não vale a pena dar subscribers se vejas o conteúdo deles continuamente porque isso é um motivador nós fazemos isto por gosto mas é um motivador bem pessoal o jogo ao lado é o jogo que nós vamos estar a jogar neste caso vai ser a versão de Switch mano a mano ainda não sabemos bem as regras do jogo em si já sabemos as regras das punições e desta vez vamos tentar fazer o a stream tanto no Youtube como no Twitch bem pessoal até sábado Tchau 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 Tchau